Música No último fim de semana a Prefeitura de Rio Branco realizou uma operação de limpeza na Cidade do Povo. Uma mega operação de limpeza. Foi assim que a Prefeitura classificou o trabalho no bairro Cidade do Povo. Os serviços foram realizados no final de semana. Foram utilizadas pelo menos 500 pessoas com trabalhos de roçagem, capinagem, varrição, retirada de entulhos, raspagem, desobstrução de bueiros e caixas coletoras de esgoto. A ação contou com 30 caçambas, 2 caminhões tipo tatuzão, 10 retroescavadeiras e 6 pá carregadeiras. Para os moradores que já aguardavam esses serviços há dias, essa operação vai deixar o bairro mais organizado e com menos problemas. Como tem os bueiros que estão muito estourados, tem muita água empossada, isso aí contribui muito para o mosquito. Às vezes a gente vê muita pessoa doente aqui da Cidade do Povo, mas a contribuição é desse mato. Mas agora como está tendo essa limpeza geral, eu creio que vai diminuir mais essa situação. A Prefeitura realizou os serviços por meio da Secretaria de Cuidados com a cidade. O trabalho faz parte do programa Cidade Limpa, Povo Desenvolvido, que tem como finalidade proporcionar ações de limpeza em praças e espaços públicos de bairros de Rio Branco. Temos que manter a cidade limpa o ano torno, ou seja, de inverno a verão. Esse mutirão que nós estamos fazendo na Cidade do Povo hoje, porque aqui a cidade, já disse Cidade do Povo, são três setores, setor 1, setor 2 e setor 3. Esse setor aqui em especial é o maior de todos. Então, se a gente põe só uma equipe, demora muito, né? Então, nós trazemos todos os nossos efetivos, são 500 homens que estão hoje nessa operação, cerca de 100 equipamentos, que seja bem claro, 100 equipamentos. Então, nós estamos com a estrutura de capina, de roçagem, desentupimento dos bueiros, das bocas de lobo. Então, toda a estrutura da zeradoria está hoje aqui nesse mutirão. Levar a dignidade à nossa população, esse é o nosso lema. E é isso que a gente vai fazer durante o nosso mandato todinho. Ano passado, a gente fez um bom trabalho, fez, porque nunca a prefeitura, através da Secretaria de Zeladoria, que agora é a Secretaria de Cuidado com a Cidade, nunca teve mais que 10 equipes trabalhando. Nós chegamos a 21 equipes agora. Em pleno inverno, veja que aqui tem mais de 500 homens trabalhando, mais de 50 máquinas e caminhões trabalhando. Tchau. 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 Tchau.